Tô dentro da minha zona, em busca de nota, porque ele é feio fora, então não provoca, não olho nem toca Tô dentro da minha zona, em busca de nota, porque não tá fácil, porque ele é feio foda Se tu não aguentes, então não provoca, a hate não molha nem toca, não me iludio com que é tota Hoje tá contigo a manga com o teu troco, não troco um troco por uma porta Nem tudo o que vai vem de volta, tô dentro da minha zona, em busca de nota Porque não tá fácil, porque ele é feio foda, se tu não aguentes, então não provoca, a hate não molha nem toca Não me iludio com que é tota, hoje tá contigo a manga com o teu troco, não troco um troco por uma porta Nem tudo o que vai vem de volta, sabes como é que é porque o puto não meia Toma cuidado, podes queimar com o feio, acendo o meu caio, eu fico wire wire Tenho uma missão e não tolero vales, eu tô na luta, tô fim da batalha Todos os problemas queimam na mortalha, sou para que notem, mas tô muito higher No outro patamar, todos querem que eu caia, mas eu sigo forte, real sweet fighter Tipo um nipsy house, eu tô sempre grana, sem tempo eu perder, só se foco o money Se não foco o money, please don't call me, I want the burfins, stay fine like Tony And if you don't know, please don't talk about me, I do burfins, far fine man homie Se it's not for damage, nothing no party Too many niggas, take the risk, desenrasca, conta um g's Free all my niggas, fuck police, sobrevivemos no meio da crise Estamos na merda, mandado pra is, conta de fada, is na paris Sendo x-pop, não foi porque eu quis, vou mudar a minha vida, que é pra acabar a ri Tô dentro da minha zona, em busca de nota, porque não tá fácil, porque ele é feio foda Se tu não aguentes, então não provoca, a hate não molha nem toca Não molha nem toca, não milho de conca toda, hoje tá contigo, amanhã com o teu troco Não troco um troco por uma porta, eu tô lhe esgosto, nem tudo que vai vem de volta Tô dentro da minha zona, em busca de nota, porque não tá fácil, porque ele é feio foda Se tu não aguentes, então não provoca, a hate não molha nem toca Não milho de conca toda, hoje tá contigo, amanhã com o teu troco Não troco um troco por uma porta, eu tô lhe esgosto, nem tudo que vai vem de volta Primeiro umas tiras, depois vem umas placas Estamos aqui pra levar a taça, não liga se o som não for plata Nega tá crazy atrás da rata, isso não é nada, então descarta Firma toda a cara, tapada, não preciso de máscara, suma a minha cara Esta nota, um nível que eu bem compara, minha boca, uns mim tem que dispara A boca, um pússibu, tem que cala Só deixa a zona, começa a te agravar, situação começa a te agravar O que empanhou, começa a te espanca, quer crescer, pide, narra em abrara Quer crescer, pide, narra em abrara Tô dentro da minha zona, em busca de nota, porque não tá fácil, porque ele é feio foda Se tu não aguenta sentar, não provoca A gente não olha nem toca